Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Mãe e filha morreram em um grave acidente na manhã da última segunda, na RJ 224, na altura da localidade de Morro Alegre, em São Francisco do Itabapuana. A filha, identificada como Risa, de 71 anos, dirigia um carro modelo Focus e morreu no local. Já a mãe, Valdéia de Almeida Carvalho, de 91 anos, estava no carona e chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida no Hospital Municipal Manuel Carola. De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam em um carro que saiu da pista e colidiu contra uma árvore, às margens da rodovia. O impacto da batida foi muito forte. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para o IML. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br